E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos com o Wilton's Guerreira Ruiva. Hoje eu tô aqui no âmbar, cervejas artesanais, e decidi experimentar aqui uma cerveja que eu não conhecia. Não conheço nem a cervejaria. A cervejaria é Briltos. É uma cervejaria que eu realmente nunca vi, pelo menos no Rio de Janeiro nunca chega. Então eu tô aproveitando que eu tô nessa passagem aqui por São Paulo, no bairro de Pinheiros, e tô aqui pedindo pra experimentar a Guerreira Ruiva, uma Red Ale. A espuma deu uma baixada aqui, mas ela tem uma boa retenção, uma boa persistência, uma boa formação. Vamos à degustação. Um incrível aroma maltado, que vai pro Notas de Caramelo. Um pouco de torrefação que lembra café, mas não um café muito torrado, aquele café da semente sem torra. Mas principalmente caramelo, que é o que mais aparece aqui. A cor dela é de um vermelho fechado, muito bonito. Minha espuma tá com uma boa retenção, mesmo já tendo um bom tempo que ela tá aqui, já no copo. Saúde! Nossa! Cerveja com amargor perceptível, mesmo com o malte aparecendo, notas sutilmente caramelizadas, mas a torrefação aparece mais. bem interessante. Ela tem um sabor de tostado, que remete a uma casca de pão, de pão de... de forma mais tostada, pão de forma integral, ou uma casca de pão italiano, pão suíço. Uma torrefação mais presente, menos caramelização no sabor, apesar de estar presente no aroma. Uma cerveja de corpo médio, boa carbonatação, realmente impressionante. Uma primeira experiência, uma experiência bem satisfatória, bem legal. A gente vê aqui, ó, o Belgian Lace marcando bem aqui, na taça. O que indica o frescor da cerveja, e o que a gente se esperar? A gente tá falando de uma cerveja que acabou de sair da torneira, né? É uma cerveja fresca, é chope. Não estamos falando aqui de cerveja envasada, cerveja pasteurizada, não. Aqui é uma cerveja fresca. Realmente, uma experiência bem interessante, bem gostosa. E surpreendente, já que é uma cervejaria que eu não conhecia, pra mim é um rótulo novo, primeira vez experimentando. Então, experimentando, de certa forma, eu posso dizer, a primeira impressão é que fica? Essa primeira impressão, realmente, foi muito positiva. Espero que as próximas continuem assim. Saúde! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL